Música 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 Envendo que cobe baleia Os me ta vivendo a tristeza Rebola miúda sem pressa vai Vai novinha vai novinha vai Devagar devagar hoje eu quero provar Esse que ta bem no ar Eu pedi que não maia só tira foto Cotar alto e já ta magita Eu e o meu homie só lançamos bang Putos malandro e vivendo só de renda Não tas a entender, ta te cuia já bué Putos querem lutar no show tam a bater Nos tam a fazer arte tipo Karate Tam a estragar a mente e não sei mais o que Envendo que cobe baleia Envendo que cobe baleia Tu tas lento mas eu to a correr Putos fracos não ta percebem Que fengiu na ta fazer o cachê Todos puta ta respondendo a desaparecer Porque o meu flow é científico Misturo com pão e deixo o estado cifrico Putos malandro entrega o seu físico Miúda sanhada mistura os seus líquidos Componente verde tipo eu sou químico Como anatomia mostro o teu físico Mano composições tipo eu sou líquido Flow amargo tipo beba água tônica Tudo preto a vestir tipo eu sou gótico Todos putos falam só do one home Não se esqueçam que eu não sou o Sidonio Mas quando eu entre vão bantar com o Antônio Passa presta atenção Quando eu passo levo atenção Pauso comidas que não são minhas moas Mas elas me colam e eu tenho 2 bolas Então vamo jogar Me pedem pra marcar não dá pra negar Elas me metem no campo e me equipam Eu marco elas gritam os dames me ligam depois me complicam Fiz as neiras, meus niggas perguntam cadê as maneiras Porque eles sabem que são bibelias Mas sou do buleia então ela reia Eu com uma areia, parece uma abelha Fora da colmeia, picou nos furutos da bebida alheia Eu ainda me odeio, eu me passo o quê? Minha dama dela que eu me saco um de zero Era culpa nem minha se nós estamos assim O corpo dela estava a cabo de mim Tu não imagina a forma dela de vestir Saia bem curta quem vai resistir Vou visitá-la e ela tá sem despe...